Aliás, falando de futebol gaúcho, a outra notícia que a gente tem hoje é num tom um pouquinho mais triste no caso que o Grêmio anunciou a suspensão, de certa forma, do Lucas Leiva, do time, porque ele retirou o Lucas Leiva das suas atividades de pré-temporada, como diz a manchete do Eduardo Cáspari, depois de descobrir uma alteração no seu ritmo cardíaco. O Eduardo Cáspari é o cara que acompanha muito de perto o futebol gaúcho, ele que fez essa apuração e também foi uma divulgação, de qualquer jeito, do próprio Grêmio, né? O Grêmio divulgou uma nota, o Lucas Leiva divulgou uma nota. Eu vou até colocar aqui, vou ler aqui pra vocês, ó. O departamento médico do Grêmio comunica que o atleta Lucas Leiva apresentou nos exames de pré-rotina, de rotina da pré-temporada, um quadro de alteração do ritmo cardíaco, sendo, por consequência, afastado de atividades físicas até a conclusão de exames complementares e tratamento do quadro. Aquela coisa, tá? Identificou uma alteração no ritmo cardíaco, ainda agora vai fazer uma bateria extensa de exames pra saber exatamente qual que é o tamanho dessa alteração, se ela é séria, se pode se recuperar, se é uma coisa que vai encerrar a carreira do jogador, né? E, por enquanto isso, ele fica paradinho, quietinho, sem fazer atividades físicas profissionalmente, né? Tomara que ele esteja bem. Eu gosto muito do Lucas Leiva. Eu posso ter aqui o Cachecó aqui do Arsenal, mas eu gosto muito do Liverpool e eu gostei de ver ele jogando muito tempo no Liverpool, né? Um volante de muita categoria e que nesse último ano, nesse ano de agora, né? No Grêmio, chegou até a atuar como um meia, né? Um pouquinho mais avançado que o Renato Gaúcho. Tomara que ele melhore. É um cara super de bem do futebol aí, que além de ser um bom jogador de fato. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!